Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar lançamento e lançamento da Natura da linha Cronos uma linha que eu sou apaixonada e este lançamento aqui me agradou demais porque eu já amo protetor solar e esse veio com a proteção solar e é um anti-sinais devido aos ativos que contém nele açaí, cacau, ingabe, isabolol, glicerina, vitamina C, vitamina E então nós vamos ter aqui um poderosíssimo antioxidante que vai uniformizar a nossa pele reduzir a perda de colágeno em até 49% e se você quer saber um pouquinho mais desse produto fica aqui comigo que nós vamos falar de Natura, nós vamos falar de linha Cronos nós vamos falar desses ativos que contém nele e como ele fica na minha pele como ele está se saindo, como ele está se procedendo eu me chamo Eliette Millen, quero dizer que você é muito bem-vindo muito bem-vindo aqui nesse canal e eu estou aqui constantemente trazendo essas novidades para vocês eu quero mostrar aqui que é uma bisnaguinha e o protetor solar tem essa texturazinha aqui, olha, ultra leve que absorve super rápido na nossa pele deixa a nossa pele hidratada, macia, gostosa de se pegar uma sensação agradável ao toque um cheirinho de matinho da Natura que é maravilhoso, que eu amo mas que para quem tem sensibilidade a cheiros vai ficar bem tranquilo aí porque não permanece na pele é só no momento que a gente está passando é invisível, não tem white cast e pessoal, esse protetor solar aqui para mim veio ficar no lugar do fluido multiprotetor que eu também usei muito, que eu amava mas que era mais direcionado para peles secas de normais para secas e que só dava mesmo para a gente utilizar em dias mais frios ou em estados mais frios ou países mais frios e esse daqui não pessoal, ele é para a nossa terrinha para esse calorzinho do Brasil que faz mesmo, que não tem como fugir que esse ano praticamente a gente não teve inverno, né? então ele é bem direcionado aqui para as nossas peles e é um antissinal assim maravilhoso é claro que é uso contínuo se você usar o protetor solar continuamente você vai evitar o envelhecimento precoce você vai evitar ruguinhas você vai evitar manchinhas porque aqui tem vitamina C tem vários ingredientes que são antioxidantes e vai fazer com que a nossa pele fique com a textura mais uniforme sem manchinhas pessoal, gostei demais estou amando quem quiser ver a resenha do outro aí fluido multiprotetor tem no meu canal e como eu utilizei vou mostrar aqui para vocês a textura tá? são aqueles três dedos mas eu já passei quero mostrar bem aqui como ele espalha muito bem na pele aceita outras camadas você pode utilizar e passar a sua maquiagem não vai esfarelar gente, eu estou gostando demais porque ele me lembra muito aquele antigo fotoequilíbrio antes de mudarem a fórmula dele ele é simplesmente maravilhoso o fotoequilíbrio foi um dos protetores solares que eu mais usei que eu amava porque a gente utilizava e a pele ficava sequinha sequinha com aquela sensação de hidratada e muito gostosa só que esse aqui pessoal é muito mais superior por que que é superior? porque tem vitamina C porque tem açaí, ingá, cacau, bisabolol, glicerina é um anti-aging que vai evitar o envelhecimento precoce então se você está usando se você está gostando deixa seus comentários aí para mim se você também usou o outro qual é o seu protetor solar da linha Cronos que você mais gosta cada pessoa tem o seu tipo de pele cada pessoa se identifica com o protetor mas esse aqui eu posso garantir que é para todos os tipos de pele porque a pele fica sequinha hidratada e muito, muito gostosa muito macia pessoal, amando amando mesmo e vocês sabem que a gente vai envelhecendo a partir dos 30 anos a gente já está perdendo colágeno e este protetor aqui vem com a proposta de reduzir em até 49% a perda de colágeno então gente é para usar esse creme esse protetor hidratante todos os dias e várias vezes por dia porque a gente tem que fazer a reaplicação usar 15 minutos antes de se expor ao sol se houver muita sudorese repetir a reaplicação se entrar dentro da piscina ou da praia repetir a aplicação porque é assim que a gente se cuida é assim que a gente mostra que se ama e quero falar que o ativo deles bisabolol é um ativo anti-irritante específico para as peles muito, muito sensíveis para as pessoas que tem peles muito, muito sensíveis então pessoal dei uma pesquisada mesmo no site da Natura procurei ler tudo aquilo que o site estava mostrando para a gente falando como não vem falando aqui o FPUVA ele deve ser aproximadamente de 18 porque é o que a Anvisa exige para que cada protetor solar tenha pelo menos um terço do seu FPS que aqui no caso é o 50 ele é incolor multiprotetor anti-sinais protetor solar facial gente assim simplesmente amando super aprovado super indico acho que é uma compra muito certeira para todos os tipos de pele pode ter certeza quem não gosta de pele melequenta que depois de uns 20 minutos vai ficar completamente sequinha a sua pele não vai ficar melequento derretendo no calor nada disso você pode passar e malhar que vai resistir já fiz caminhada e não derreteu meu protetor solar eu fui voltei e ele ficou aqui intacto no meu rosto por hoje é só eu espero que vocês tenham gostado agradeço demais a quem ficou comigo aqui até agora e fiquem com Deus e até o próximo vídeo bye 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 bye